Eu tô mais aqui com um vídeo de uma casa Nós tá na casa abandonada, gente Sim, vem aqui, Raquel, mostrar pra eles Nós tá numa casa abandonada Porque nós vai pegar a banana Olha a casa, mano É abandonada Vem aqui, Raquel Olha só, a casa, essa casa é abandonada, velho Olha lá, já abriu a porta, tchau Vem aqui, ó Vem, vem, vem te visita Olha a frente da casa Olha, não tem nada Olha aqui, gente Alumei esse celular Olha aqui, gente Mano, eu tô com medo A casa tá muito grande Corre Pega seu celular rápido Mano, a gente vai mostrar a casa por dentro Vamos lá, Raquel Pera Pera, vou pôr a luz Vai, põe a luz aí Vamos lá Mano, essa casa é muito grande Olha na entrada quando entra, mano A gente vai entrar nesse corredorzinho Tem aqui Tem aqui, ó Tá tudo escuro Ilumina aí, Raquel Olha só o que que tem aqui Vem, Raquel, aqui Eita Ai, tem um negócio dentro da porta Que medo O banheiro Ai, meu Deus Minha prima me abandonou A cozinha Deve ser rata aqui dentro Nossa Esse lugar também é abandonado Mas Mas vamos mostrar Aqui Olha só, tem banana aí Olha a banana Onde você achou, T-9? Olha meu macaquinho Que gostoso Essa banana Banana tá muito boa, gente Tá muito boa essa banana A banana é gostosa Eu já comi um Eu já comi também T-9 me deu, né, T-9? Mas eu só Eu comi só uma mordidinha Mas olha Vem aqui Vamos mostrar pra galera Aqui, ó Olha aqui esse quarto, mano Olha só, mano Tá, deixa eu contar Que a porta deixou Ai, a porta deixou Foi Aita porra Aita porra Olha o palavrão Mano, que susto Aqui não tá chovendo Raquel Olha aqui Eu escutei um barulho Ali na frente Vamos lá ver comigo O que que é É lá no quartinho Que medo, mano Vamos lá ver, Raquel Olha, eu escutei um barulho Ali no quartinho Vem comigo, Raquel Mano O que será que era? Mano Mas galera Quando a gente descobrir o barulho A gente já volta Pronto, galera Já estamos aqui Raquel AAAAAH!